Olá galera do YouTube, eu sou a Carol da ViraVolta, esse é o Lexito, olá Brasil, meu marido E tô fazendo esse vídeo pra dizer, Carol, o que aconteceu? Porque a gente deveria começar nossa viagem pelo Brasil E a crise do coronavírus apareceu bem no meio disso tudo Nós sem casa, sem teor de morar, na casa de amigos, a confusão piorando E eu tô aqui pra explicar o que a gente decidiu fazer frente a tudo isso A gente demorou pra sair de casa e na hora que a gente tava finalmente pronto pra sair o coronavírus Então, bom, teve muita gente que viu que eu fiz uma live falando sobre o coronavírus Falando da importância, que não era histeria, que era muito importante dar atenção pra isso Que cada um tinha que fazer a sua parte E uma das recomendações que eu dei foi que era momento de ficar parado Inclusive pros viajantes que estavam pelo mundo, né, de não ficar tão estressado Querendo ir de um lado pro outro, talvez a melhor solução fosse ficar parado Porque os viajantes são a maior causa de se espalhar rápido, né, indo de um lugar pro outro Aliás, você recebeu muitas cobranças porque você falou, vamos viajar E as pessoas falam, como assim, vamos viajar? Você falou pra todo mundo de ficar em casa É, e aí o que acontece é o seguinte, a gente deixou a nossa casa 10 dias atrás Antes da crise ficar feia em São Paulo A gente não tem casa E quando o negócio ficou crítico, a gente já tava sem casa A gente tava morando na casa de amigos que estavam de mudança pra Floripa também E a gente não tem família no Brasil, não tem nada E eu confesso que foi uma situação super desagradável, assim, porque imagina você ter que ficar isolado na sua casa Um lugar onde você gosta, onde você se sente bem, onde você conhece Porque é como os viajantes que todo mundo deve se sentir também, né Quando tem que ficar parado sem ter um lugar que eles sentem em casa deles Então a gente começou a reavaliar Tipo, tem condições de a gente começar a viagem nesse momento? Não, não tem Porque a gente não pode ficar pipocando de um lado pro outro Porque o nosso receio não é nem a gente O nosso receio são as outras pessoas E a gente não queria ter o risco de levar isso pra outras pessoas Então frente ao nosso cenário, que tá aí, não temos como fugir dele Que é não ter onde ficar A gente começou a avaliar qual seria a melhor opção E a gente decidiu que a gente ia se isolar no meio do mato, então Então a gente falou, cara, vamos pegar uma casa no meio do mato Que é longe de São Paulo, mas não é tão longe Se acontecer uma emergência ainda a gente consegue voltar Sim E vamos ficar lá de quarentena, voluntária Por quê? Só ficando de quarentena a gente vai ter certeza se a gente tem alguma coisa ou não Porque não dá pra saber Às vezes o sintoma demora a aparecer E aí foi que a gente escolheu uma fazenda Uma casinha numa fazenda, perto da região de Brotas No meio do mato, são 9km de estradas de terra de uma cidade A gente tá numa fazenda A ideia era ir pra Mato Grosso diretamente Perto de Bonito lá Pra começar Mas a gente pensou, vamos ficar por aqui mesmo E aqui, bom, tem lugar de cachoeiras e tudo Mas o negócio é de não encontrar ninguém É ficar na casa Só nos traz por aqui Então aqui tem um riozinho próximo que dá pra Amelie se molhar um pouquinho Que não tem ninguém Aqui tem os bichos, tem os passarinhos A gente consegue sair de casa e não ficar trancafiada A gente respira mais Então acho que pra gente foi uma solução maravilhosa Porque já era uma sensação muito solitária nossa De não ter família, não ter ninguém perto Era só a gente mesmo Então a gente falou, já que a gente não tem ninguém perto Vamos se isolar num lugar onde a gente se sinta bem E tá perto da natureza fez muito bem pra gente Eu confesso que eu tava bem tristinha Assim, até o dia que a gente saiu pra viagem Que era pra ser um dia feliz, né Uhul, vamos viajar Foi um dia muito esquisito Parecia que a gente tava saindo fugido Pra ir se esconder Num buraco onde não tem ninguém, sabe Foi uma sensação muito, muito esquisita Assim, ainda mais sem ter ninguém muito próximo E a gente agradece muito os amigos que acolheram a gente Eles foram maravilhosos, assim Super, nossa, muito fofos demais Mas eles também estavam tendo que sair da casa deles Porque eles tinham aluguel já em Floripa E quando a gente chegou aqui Nossa, um carro passando Que é uma raridade É o segundo desde que a gente chegou ontem E quando a gente chegou aqui Que eu vi a felicidade da Amelie com os cachorros E ela correndo no meio do mato E feliz de ver os bichos E o senhor me fez muito bem Então me fez sentir que a gente fez uma escolha muito certa Então é isso Ficaremos aqui paradinhos, né A gente vai ficar trabalhando aqui Aproveitar pra trabalhar A gente tem oportunidade de trabalhar online E pode fazer as coisas Então vamos mandar um gás já no início do mês Agora pra terminar É um negócio também Se vocês querem seguir No meu canal Hora Brasil Vou fazer um vlog Do que a gente tá fazendo na viagem Mas vai ser um vlog de quarentena Exatamente Por enquanto, gente Não vai ter viagem Vai ter quarentena Vamos ficar quietinhos Até ter certeza de como estamos Depois a gente vai ter que decidir nossa vida A gente não sabe Tá tudo incerto É isso Depende de como a gente vai se sentir aqui Como a crise vai evoluir É isso Dependendo Vamos decidir daqui a uma semana O que vai ser o próximo passo Exatamente Temos que entender que não temos mais casa Como a gente não tem mais casa A nossa vida é uma incerteza contínua E tudo vai depender do cenário E a nossa volta Do como as coisas vão acontecendo Mas estamos tomando todas as medidas Pra fazer tudo de forma segura Pra não prejudicar ninguém Principalmente Que essa é a nossa maior preocupação Então isso a gente tá com muito cuidado Então é isso Então segue lá no No arroba Projeto Vira a Volta E no arroba Alexiolabrasil No Instagram Porque lá a gente posta um pouco Do nosso dia a dia aqui Posto umas fotos Os vídeos do dia a dia Da nossa quarentena aqui De como a Meli tá interagindo Com a natureza aqui E quando as coisas forem mudando A gente vai lançando um vídeo Aqui no canal Pra dizer como Essa viagem Que não é uma viagem De fato Vai evoluir Entendeu? Então assim Tá afetando a vida de todo mundo Vai afetar a vida de todo mundo Em termos de trabalho A gente teve Certas coisas que estão sendo afetadas também Que vão afetar a gente financeiramente Todo mundo vai ser afetado Umas mais Outras menos Mas todo mundo vai ser afetado Então Quanto mais todo mundo puder contribuir Pra que isso não se espalhe muito rápido Melhor Pra as coisas poderem aos poucos Voltar ao normal E todo mundo sair Dessa crise econômica Que vai afetar todo mundo Então é isso Era só pra dar notícias Do que está acontecendo aqui Com a gente Do que estamos fazendo E a gente se vê no próximo vídeo Vou voltar a postar vídeos aqui no canal Eu confesso que faz duas semanas Que eu não posto vídeos de nada aqui Porque eu fiquei Perdi a rotina das coisas Porque era muita coisa na minha cabeça Muitas preocupações Muito estresse Com toda essa confusão Com a nossa incerteza De não ter mais casa De tudo Então parei de postar Mas vou voltar a postar Os vídeos normais aqui do canal Porque ajuda vocês A ficar se entretendo Nesse momento De ficar em casa Quer falar alguma coisa, Alexi? Não Quero falar Biso Biso Então beijo E até o próximo vídeo Com novidade Que não temos a menor ideia Do que será Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto